Música São 28 anos de HO Redentora e tem também uma expansão linda sendo inaugurada hoje. Eu estou aqui ao lado do doutor Luciano Falk Garcia. Primeiro, meus parabéns, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite e meus parabéns por essa casa tão bonita. Obrigado, é um prazer grande realmente estar chegando nessa etapa agora. São 28 anos, eu estou com o grupo aqui há 20 anos e é uma alegria muito grande a gente poder ir concretizando um sonho e poder ter um atendimento sempre melhor para os pacientes. Constituir um espaço maior, melhor, mais bem equipado e ter os sócios em harmonia, pensando junto com a mesma filosofia de trabalho. Tem que estar sempre inovando, sempre se aperfeiçoando e trazer essa tecnologia que é tão importante na saúde, né? É, exatamente. Principalmente na oftalmologia, que é uma especialidade que exige muita tecnologia. Então, para ter um diagnóstico preciso, para você ter equipamentos para ter bons resultados cirúrgicos, né? Você precisa estar sempre investindo e trazendo isso para a sua clínica. E também a tecnologia para gestão, né? Médica. Então, para você, agora nós temos uma nova plataforma aí, a TOTOS, para integrar todos os setores da clínica, fiscal, financeiro, contábil, a parte de agendamentos. Agora nós estamos com agendamento via WhatsApp, pela página da internet. Então, a gente tem que ir sempre buscando alternativas e procurando acompanhar, porque é muito rápido essa mudança, né? Eu entendo que vocês têm a Acreditação 3, que é um patamar super importante de qualidade, né? O que vem a ser isso? A Acreditação ONU, nível 3, que é o nível pleno, ela dá, assim, uma garantia de que o paciente vai ter um atendimento, uma cirurgia de segurança. Então, todos, tem um checklist de todos os passos que devem ser feitos, desde a chegada dele no hospital, o recebimento aqui, depois a passagem, né, para o centro cirúrgico, o que vai ser feito, confirmação de qual olho vai ser operado, e tudo o que vai ser usado, o material que vai ser usado, se está previamente separado, esterilizado. Então, são vários aspectos que são checados cotidianamente, né, para não houver erro. Doutor, hoje essa festa aqui é para comemorar não só os 28 anos, mas também uma expansão que vocês estão entregando hoje, né? Exato. Agora nós estamos entregando aqui 25 consultórios, 5 salas cirúrgicas, ampliação da garagem com 2 subsolos, 90 vagas para dar mais comodidade para o paciente, cafeteria, brinquedoteca. Então, uma série de fatores, salas de espera mais amplas, né, para o paciente se sentir em casa realmente, bem atendido e que passe momentos bem tranquilos aqui, com um atendimento mais humanizado, que é assim. Grazi-pendência, né? Lógico, apesar de ter uma tecnologia e buscar tecnologia, a gente não pode esquecer dessa humanização. São 28 anos de HO, eu estou aqui ao lado da doutora Paula Miyazaki. Primeiro, meus parabéns, né? 28 anos de uma empresa, a gente pode dizer, né? Sim. É um sucesso, né? Muito obrigada, Malu. A gente está, assim, transbordando de orgulho, porque é uma nova etapa, a gente começou menor e, assim, com uma ideia de que a gente teria que fazer uma expansão num futuro distante. E esse futuro foi muito próximo. Com 18 anos, a gente já está ampliando e modernizando para manter a nossa qualidade de atendimento e a população não só de Rio Preto, mas da região. Doutora, eu entendo que é uma porção de coisas que faz uma empresa ter sucesso, principalmente uma empresa de saúde. Tecnologia, mas muito importante também é o pessoal que te acompanha, né? Sim, com certeza. Os colaboradores são a alma de uma empresa, né? São eles que recebem os nossos pacientes, são eles que conduzem, são eles que ajudam no que necessitam. É o primeiro sorriso no qual o paciente é recebido. A gente tem aqui uma equipe de mais ou menos 90 colaboradores e a gente tem uma política na empresa de começar a pegar o pequeno aprendiz, capacitar, treinar. A gente tem um sistema de gestão de qualidade que nos permite capacitar esse jovem para que depois ele seja, como falar, assimilado, efetivado, né? No quadro de funcionários e nos acompanha. A gente tem funcionários aqui de quase 20 anos e que estão aí plenos, capacitados, sempre com sorriso no rosto, sempre dando o melhor para o nosso paciente. E a humanização da medicina, ela é uma tendência, né? Apesar de toda essa tecnologia que envolve, tem que ter um sorriso na recepção e em todo lugar, né? Tem que ter, Malu, tem que ter. A tecnologia é uma realidade, a gente não pode fugir dela, mas a gente não pode esquecer que o paciente vem com seus anseios, com suas necessidades, né? E aqui o nosso lema é a esperança, é dar uma esperança de melhora, de resolução para esse paciente que nos procura. E doutora, a gente tem muito orgulho aqui em Rio Preto de falar que somos referência médica, né? E o HO não é diferente, vem gente de todo lugar aqui? Sim, não só da região, mas de outros estados, inclusive de estados distantes, do norte, porque região, a Rio Preto é uma região que atrai. Então eles vêm para outras necessidades, de outras especialidades e aproveitam para se consultar aqui conosco. Então, mais uma vez, parabéns, doutora. Muito obrigada, obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho